Graças eu te dou mais Pelo preço que me pagou Sacrificio de abel Que me comprou Pungindo o Senhor Eu sou o Senhor Tuas mãos Graças eu te dou Oh meu Senhor Amor, minha mente e coração E eu verão É só o meu Senhor E eu verão E eu verão E eu verão Amor, minha mente e coração 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 Amém. 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 Amém.